Música Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um telejornal do Bruno Joe Direto dos Estúdios aqui em São Pedro e vai Quem fala com vocês é Lindner Franco, o popular Joe Vem comigo aí na sequência várias notícias que aconteceu durante a semana em toda a região E lamentável a situação que aconteceu hoje na PR-082 entre Lunardelli e Jardim Alegre Acompanha comigo essa triste notícia que chocou o Vale do Ivaí nesta tarde de sábado É lamentável a situação que ocorreu, esse fato nesta tarde do dia 3 de março aqui Na região do Vale do Ivaí O motorista aí que conduzia uma carreta Mercedes-Benz 1935, ano 97 Placa CKH8663 Veio a capotar ali o veículo perdendo o controle Em seguida aí, vocês estão vendo na imagem O veículo incendiou, lamentável aí O senhor, o condutor aí Agnaldo Pereira Fonsica de 46 anos Veio a óbito no local aí Morreu carbonizado na PR-082 Que liga aí Jardim Alegre A Lunardelli, né Lamentável a situação, né Esteve lá a equipe do Corpo de Bombeiro Samu, várias pessoas lá que a pista ficou interditada, né Situação complicada, né Lamentável O fato aconteceu aí por volta das meia-dia e trinta, né Lamentável a situação No quilômetro 8 A polícia rodoviária também de Porto Bá Esteve lá pra atender a ocorrência, né A situação complicada, né Ficou totalmente interditada E o Joe está levando essas imagens pra você que não viu ainda Estamos levando aqui essas imagens Para você ver o que aconteceu Lamentável a situação, né Um trabalhador aí Perdeu a vida aí Numa curva aqui, né Do Vale do Ivaí Na BR-082 Se eu não me engano Informações aí A carreta estava conduzindo aí Bobinas de papel, né Na curva lá, todo mundo conhece o local Veio a capotar e pegar fogo E não deu tempo de fazer nada O motorista entrou em óbito No local carbonizado É isso aí, pessoal Vocês acabou de ver aí Lamentável a situação, né Um trabalhador aí Perdendo a vida nas rodovias aí Lamentável o que acontece, né Complicada a situação, né Deus que proteja toda a família lá Que é complicada a situação, né O corpo ficou totalmente Carbonizado lá Preso na serragem Que não deu tempo de fazer nada Também aí um recadinho aí Pro pessoal de São Pedro Ivaí Que agora O conselho tutelar Abriu uma vaga aí Para uma Conselheira Ou conselheiro, né E foi do dia 19 de fevereiro Até o dia 2 de março, né Estavam abertas as inscrições aí Uma pessoa se cadastrar E tá fazendo uma prova aí Pra ver se é qualificado Pelo serviço ou não Em breve aí Não sei se vai ser 2 Ou 3 Ou 4 Ou 5 Ou 6 Ou 10 candidatos Na hora que for escolhida as pessoas O blog do Joe Vai trazer E mostrar pra vocês aí Quem será os candidatos Que vai concorrer A vaga aí Pra ser o quinto conselheiro De São Pedro Ivaí Também um recadinho pra você aí Dá uma olhada na TV do Joe aqui Pra você que quer vender Algum Maquinário Sítio Qualquer coisa Agora estamos aí Disponibilizando No blog do Joe Também na nossa página Classificados do Joe Vocês entram embaixo aí Nesse telefone Fala direto com a nossa equipe É com o Joe No 4399094452 Pra você vender O mais rápido possível Aqui o blog do Joe Tem bastante visita por dia É visto por milhares de pessoas por dia E você vai vender Rapidinho Esse foi o recado aí Também Situação aí Maravilhosa Que aconteceu Alô pessoal aí Do Santa Rita 2 Semana passada Estivemos lá gravando Que ia ter notícias ótimas E teve Essa semana esteve lá em Curitiba O governo municipal José Dona Zé de Zalbete Também O vice José da Horta E vários vereadores aqui Da cidade Que esteve lá Com o deputado Mauro Moraes Deputado estadual Que está trazendo Muita coisa aqui Pro município de São Pedro Ivaí Veja o que rolou lá Em Curitiba Acompanhe comigo Nós estamos aqui No gabinete do deputado Mauro Moraes Com o prefeito De Alberto Pra fazer Uma notícia Muito boa mesmo Muito boa Pra toda a população De São Pedro Do Ivaí Que asfalto Que beleza Dinheiro liberado Pro prefeito Dinheiro liberado Pro conjunto Santa Rita 2 Um milhão e trezentos mil reais Te agradeço Deputado Por esse trabalho E ao povo de São Pedro Ivaí Especial Desse conjunto Já estamos levando aqui A ordem Para licitação Para dar início A uma empresa Que vir ser o vencedor Dar início A esse asfalto Que vocês tanto precisam E que nós Satisfeitos hoje Poder atender O pedido de vocês E um especial Ao conjunto Santa Rita 2 E esse é o segundo Que nós estamos enterrando O senhor já levou Quanto daquela lei Prefeito? Sete cento Um milhão e cem E já está em andamento E já está em andamento Está quase pronto Quase pronto A falta do Santa Rita 1 Santa Rita 1 E já vamos iniciar o 2 em seguida Quantas pessoas serão beneficiadas Com essa pedida? Há umas Três, quatro mil pessoas Né, Roberto? Mais isso, senhor Aproximadamente Umas três mil pessoas Serão beneficiadas Com essa asfalto Que beleza É o deputado Mauro Rays O prefeito De Alberto O vice-prefeito Nossos vereadores Trabalhando Para fazer O de São Pedro Do Ivaí Uma cidade Cada vez mais justa E mais humana E tem muita coisa É isso aí, pessoal Vocês acabou de ver O governo municipal De São Pedro Do Ivaí José Donizete Zalbete Mais os vereadores Vice-prefeitos Zé da Horta E o deputado Mauro Moraes Deputado estadual Que está trazendo aqui Bastante recurso Para São Pedro Do Ivaí E temos novidade Que em breve Tem mais novidade Para São Pedro Do Ivaí Mais coisas boas Há por vim aí Também vamos ficar Por aqui Esse jornal Do blog do Joe O Joe Quer agradecer A todos vocês aí Que Seguem nosso canal Curtem nossa página Leiam nossas notícias Aqui de São Pedro Ivaí região E quero convidar vocês A curtir O nosso canal Também No Youtube Embaixo aí No canal No Youtube Do lado direito Seu embaixo Seu olhando para a tela Você vai lá Se inscreva E toque o sininho Para quando a gente Postar as notícias Você recebe Direto no seu Canal do Youtube E desejo a vocês Um ótimo domingo Uma ótima semana Produtiva E a qualquer momento Pode ter algum plantão Do blog do Joe Levando notícias De última hora Para vocês E obrigado a todos vocês Por estar aí Vendo o nosso jornal Fiquem todos com Deus E tenha uma ótima noite E uma ótima semana E uma ótima semana E uma ótima semana E uma ótima semana